Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu estou passando para fazer esse vídeo porque faz uma semana inteirinha que está chovendo aqui onde eu moro e eu nem coloquei o título nesse vídeo que a chuva fez com as minhas plantas, não, que o excesso de água fez com as minhas plantas, porque a chuva não tem culpa, né gente? A gente tem que correr, tirar as plantinhas de um tempo assim muito prolongado de chuva, né? Olha para vocês verem que dó, gente, apodreceu o meu cacto, infelizmente, inteirinho, olha para vocês verem. Então, olha, é engraçado como cada planta reage ao excesso de água, né? Esse aqui é o francisco balde, que é essa suculenta. Gente, na verdade, isso aqui era um berçário, né? E olha para vocês, era tudo feito de folhinhas. Ele, por mais que perdeu algumas folhinhas, ó, que é super normal, ele está firme, vocês estão vendo? Durinho. E ele tomou a mesma quantidade de água do que o cacto. O cacto, infelizmente, eu gostava tanto desse cacto, que ele dá uma flor bonita. Ainda bem que eu tenho um vaso dele lá na minha sacada, né? Então, esse aqui já está perdido, gente, eu vou ter que arrancar. A dó que dá, né? Que eu vou ter que arrancar todinho essas suculentas aqui para poder estar retirando do vaso esse cacto que apodreceu. É uma dó, né? Mas quase duas semanas inteiras de chuva, infelizmente, ele não aguentou, olha. Infelizmente, não dá para recolher todas as plantas, gente. Infelizmente, não tem lugar para recolher tudo e colocar para dentro, né? Então, esse eu perdi, infelizmente. Depois, eu tenho esse aqui também. Infelizmente, ele apodreceu. Esse, essa calanchói. Calanchói. E aí, pessoal, mas é uma planta, essa calanchói é Kinkleyhead. Kinkley, acho que é Kinkleyhead. É um nome difícil, gente, mas é uma calanchói que é mais fácil da gente recuperar, entendeu? Eu vou cortar essa ponta, essa aqui também, ó. Eu consigo recuperá-la. Vou cortar aqui, ó, onde eu apodreceu. Tá vendo que dó, gente? O excesso de água e chuva, né? É uma pena, né? Mas essa eu consigo salvar ainda. Vai ser mais fácil recuperar do que o próprio cacto ali do outro vaso. Naquele, esse vaso aqui eu montei naquele vídeo. Desafio dos 10 reais. Na ocasião, eu falei que era orelha de elefante, mas não é essa. A Kinkleyhead é a Luciae. É uma calanchói fantástica, gente. Que planta que não dá trabalho. Mas é uma planta, pra vocês terem uma noção, eu rego ela, acho que, umas três vezes no mês somente. Planta que não necessita de água. Então, devido à chuva, né? Que a chuva não tem culpa. Aí, aconteceu todos esses estragos. Mas, com muito amor e paciência, a gente recupera esses vasos de novo, tá bom? Como eu não trouxe nada hoje, pra estar lendo pra vocês, eu quero deixar um versículo na Bíblia. Tá registrado em números, que diz assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Gente, é o que nós mais precisamos nesses dias. Ter a paz. E a Bíblia nos diz que a paz que excede todo entendimento. É uma paz que você não vai encontrar em coisas. Você não vai encontrar na beleza, no sucesso, na comida, em posição social, gente. A paz você só encontra em Deus. E é a paz de Deus que eu desejo pra cada um de vocês, viu? Porque a gente pode ter tudo. Mas, se a gente não tiver paz no nosso coração, é a certeza que nós temos um Deus cuidando de nós. Nós nos tornaremos pessoas vazias, sem rumo, sem destino. Mas, é isso que eu desejo pra vocês. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Que vem aguardar os corações de vocês nesse final de semana. Muito obrigada por tudo. Pelas pessoas que têm inscrito no meu canal. Pelo like que vocês também estão dando. Isso incentiva muito a gente a continuar, viu? Eu agradeço vocês de coração. Eu desejo um final de semana abençoado. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.